Beleza galera, estou aqui de volta com a sétima parte deste Detonado Silent Hill Down por modo Hard Nesse vídeo estarei fazendo, a princípio, estarei fazendo a side quest da Shadowplay, aquela das peças Você tem que girar nas sombras e pegar algumas fichas ou moedas A da menina desaparecida e também do mendigo Se der tempo posso fazer outros Então você tem que fazer tudo assim na ordem certa para você não precisar ficar indo e voltando no mesmo lugar Da menina desaparecida eu preciso de uma chave Aí eu vou entrar ali para pegar uma carta Mas para isso eu tenho que voltar Então eu vou fazer assim, eu vou ativar essa missão do Shadowplay O jogo das sombras, essas faces tem a ver com a menina desaparecida E aproveitar e pegar a vara de pesca Porque só falta isso para levar para o mendigo Porque eu tenho já o casaco, que está aqui Falta só a vara de pesca, que dependendo da dificuldade que tiver Onde você quer estará em lugares diferentes Não vou usar ainda os atalhos Lá para cima é lá no monastério, não vou lá ainda Então você tem que vir aqui Vou deixar a pistola comum ali, não vou pegar porque estou com a dourada Que é onde eu tinha falado Antes de chegar lá no monastério eu tenho que fazer todas as quests Apesar que você pode fazer depois, mas eu prefiro fazer antes Tanto faz do lado que você vai Vou pular direito Ativar a missão lá da Jogo das sombras, que é exatamente aqui Talvez também eu pegue os dois pássaros que faltam E também o único quadro que está faltando também Vou mostrar o mapa que é onde eu estou Aqui ó, que se ativa a missão Shadow Play É, aqui tem o isqueiro né, se você não tiver Eles colocaram porque você precisa da isqueiro Sem a isqueiro não é possível fazer essa missão Então caso você esquecer e não estiver com a isqueiro Eles colocaram ali, para não ter esse problema né Então são cinco Esses, sei lá como você pode falar esse aqui Conectores, você conecta aqui uma peça, gira Bota a lanterna ali e faz ó, o olho, o olho da alma Você vai pegar cinco peças Cinco, na verdade sei né, uma delas você vai usar duas peças É, esse aqui vai ser uma só né E logo de cara você já tem ela aqui Ó, ela está aqui em cima do sofá E para ativar essa missão você tem que vir aqui E usar o isqueiro nessas duas velas Usa em uma e usa em outra Parece que as cêndolas revelam os símbolos hidden Símbolos secretos Aí depois de aceso Ah pode ver tem cinco símbolos Esses são os locais que estão aqueles barris Com aqueles conectores das peças Cê vai girar, colocar na posição certa Iluminar ali com a lanterna Vai se transformar em tokens Ou símbolos grandes Tipo umas moedas Cada um representa alguma coisa Então vou pegar esse primeiro O olho da alma O olho da alma Já está aqui ó, logo de cara meu primeiro São cinco desses aqui Cinco vezes que você vai ter que pegar cinco toques né Desconecta ele aqui Olho direito da alma Gira Vamos lá Logo de cara Esse foi o mais fácil de todos né Ficha do olho da alma Já consegui o primeiro Depois você vai colocar Depois que pegar todas as cinco fichas Você vai vir aqui Colocar uma em cada uma E colocar nos seus respectivos símbolos Já que eu já ativei E vou aproveitar também Pegar a vara de pesca Porque eu vou ter que voltar lá mesmo no começo né E levar para um mendigo casaco E a vara de pesca E essas peças estão perto desses barris Cada peça é perto Não exatamente assim Totalmente Mas é próximo Ao você sair daqui Já vem aqui desse lado Ela vai estar aqui ó Ó Bem dentro dessa caixa Quatro Esse quatro vai estar na Naquele beco que eu tinha mostrado lá O beco está bem perto Deve sempre perto Tem uma mocré enchendo o saco já velho Meu Nossa Pá merda Olha só velho Que audácia Essa merda é você morrer mesmo Meu Eu não estou nem aí com você Você vem me perturbar aqui Eu já tinha mostrado aqui né Ó Vem perto Vamos olhar aqui no mapa E deixar Para ficar bem claro aí né Ali onde está o ponto de interrogação É onde A gente faz o Shadow play né Eu tinha acabado de mostrar ali Então é exatamente aqui né Ó O elemento que constitui Toda matéria simples Vamos ver Olha lá ó Formou ó Aí Tem que virar do outro lado né Até formar Até formar a figura pro completo Começou a chover Agora lascou Vamos voltar em Então Vamos ter que voltar Vai ter um lá perto do mendigo né Eu aproveito fácil lá também Vai ter lá no comecinho perto da Daquela casa onde Eu fiz a missão dos objetos roubados Vamos Que volta O outro vai estar lá na Depois da ponte Lá em cima Ah dá um load bem demorado aqui nessa parte É louco É Falta mais duas Covas pra me desenterrar Os objetos E lá no monastério Eu pego mais dois objetos que estão no cenário Completando a missão lá do Desenterrando no passado É São dez objetos Sete desenterrados E três no cenário É É do mendigo Perto do mendigo né É do mendigo É do mendigo Perto do mendigo né Vai tá aqui ó Só ter colocado o mapa aqui É a outra peça É a outra peça Agora Agora eu tenho Que levar Os dois É falta a vara de pesca né Vara de pesca Vai tá lá pra cima Depois eu vou Depois eu vou Do mendigo então Se tiver a vara de pesca eu vou Agora eu tenho que ativar a missão Da garota desaparecida Que é exatamente aqui ó É bem aqui Então Então Eu vou dar prioridade agora Pra fazer a garota desaparecida Aí No retorno Vou levar a vara de pesca E faço lá Shadow play né Que é com essa peça aqui Que tá lá perto do mendigo Vamos pegar Tem que pegar aqui ó Ariadne Johnson Uma menina que Que ela Era autista né Tinha 8 anos de idade Ó Esse aqui também é considerado um documento ó Seguindo Aqui como eu tinha falado Ativou Um Documento novo ali Que vai Dar pistas Para a gente estar Chegando até A pista né Que é A chave né Que eu vou usar lá no apartamento dela Aqui ó Mais um documento Ó Ali fala ó Fita amarela Vira esquerda Fita vermelha Vira direita Aqui tá amarela Vira esquerda Segura a raça da garota Para casa Então Só vem aqui E virar Esquerda Como eu vou ter que ir lá Aproveita e pega a vara de pés Que ela vai estar lá perto né Mas como eu já passei aqui Eu já peguei O A peça da iluminação Então Então você tem que ir Seguindo Ó Vermelha Direita Então é direita E vai indo Você vai para a direita Esse segundo caminho Que você tem para ir Que é aqui E vai indo Ó Outra Ó Vermelha Ó Ó Fita amarela Esquerda Vai seguindo Só que não tem sentido vir aqui Porque não tem como você passar ali né Ó É direita Quer dizer Lá do outro lado Direita Ali tem um buraco né Não dá para passar ali Obviamente É isso O apartamento dele é bem ali ó Só que você só vai entrar lá depois que você tiver Com a chave né E essas Faixas É exatamente para isso Para você chegar até a chave Uma fita azul ó Mas o azul não fala nada lá né É só ignorar Como não tem outro caminho É claro que o Uno É esse daqui Eu não vou estar completando O side quest da Coleção de arte Porque Não basta pegar todos os quadros Tem que fazer lá também O puzzle Depois outro puzzle né Aqui ó Mais um ó Você vai à direita E vai indo Começa a chover Você vai seguindo até os caminhos que tem para ir né Que é o único Faltam três peças do Shadow Play Aqui tanto faz o lado né Mas vamos para cá Você vai indo pelo único caminho que tem Não tem como errar aqui Ó Mais um ó Para a esquerda Então você vai indo Você vira a primeira esquerda Claro que não é aqui Porque ali não tem saída né É aqui ó Você vai descer a rua Interessante cara É muito bem elaborada Essas side quests Opa Dá Começa a dar um sustinho hein Ó Ó Vermelha É a direita E aproveitar para pegar o último quadro que está dentro dessa van ó Eu mostro aqui Bem aqui ó Onde está ali Da hora que a gente pega o mapa Ficamos bobeando aqui Um pouco parece uma Screamer atrás de mim cara Não quer Parece uma das pinturas estranhas Ó Liberdade Aproveitar para pegar o documento aqui ó Que está bem Aqui Aperto da van Vamos olhar aqui Agentes Agentes High on State Prison Investigação voluntária Nossa, tem corrupção para todo lado né Então é só pausar ali Ali dentro É para fazer uma outra missão das cinzas Que vou deixar para fazer no outro vídeo Próximo vídeo né E vai seguindo o caminho ó Aqui também vai ter a vara de pesca No modo hard né Olha aqui ó Amarelo Vai para a esquerda ó Porque Porque Se estivesse jogando normal A vara de pesca estaria ali ó Ali embaixo E jogando no fácil A vara de pesca estaria aqui ó Ó Vermelho Vai para a direita Então é direita Amarela Esquerda Então vamos para a esquerda Direita E finalmente Você chega onde está a chave Ela está aqui O que do diabo? Aqui está A chave do apartamento da garota É isso Essa é uma adora na cidade Olha onde a vara de pesca está ó Perto da ponte Eles aparecem de repente ó Esses malditos Depois eu vou ter que voltar aqui Para fazer a missão das cinzas Lá para lá Para ser mais alto Para cá ó Você vai para lá E bota a cinza lá Mas esse aí vai ser Para depois Olha a escuridão que está aqui velho Tá louco E a ponte fica para lá ó É Eu poderia ir ali já Já que está aqui Ou não Não Eu vou fazer Ou depois eu vou ter que voltar aqui mesmo Para cá você vai fazer uma outra missão Do homem morto Do homem morto Também vai ser próximo vídeo Bem ali ó E aqui é onde eu pego a vale de pescar Olha Olha Pegar aqui o Em dois ali ó Miseráveis Volta Você saiu dali É Eu tive que esperar Passar ali né Então eu fiz um corte aí Porque encheu o saco aqui velho Ah Para merda Aproveitar que já está aqui mesmo Vamos seguir em frente Vou pegar mais um pássaro Vai Se chegar até o Vai ficar faltando só um depois né Aqui está ó Para evitar que está aqui mesmo ó Pertinho da ponte né Pelo cara Gracinha Vai ficar faltando só um Vai ficar faltando só um Ali é a ponte ó É provavelmente está perto cara Se está perto Eu já vou pegar Mais um Shadow Play Vai subir aqui Pegar a péssaro Vai Nossa Não estava subindo na escada cara Eu já vou deixar a ponte abaixada Não vou passar por ela agora não Ó Aqui está ó São duas né Nessa área Harmonia Segunda parte Tem a primeira parte Tem a primeira parte que vai estar lá para baixo Aqui ó Acá não tem nada Ó Está vendo o símbolo ali? Só que eu preciso de mais uma peça Taco de golf Vou pegar ela lá Uma peça maior Uma peça maior Aqui ó E é isso Agora vamos fazer Agora vamos fazer Coloca A primeira parte Que tal Não é? Não é? Agora vou botar outro dia Vira Formar certinho ali Fica lá, formou, a hora que formar completo ali, se transforma em ficha da harmonia Vai ficar faltando só três Três não, duas, né? Ponto, feito Agora eu volto lá e levo os dois itens para o mendigo Depois vai ficar faltando só mais um pássaro Que vai estar lá depois que você atravessar a ponte Vai ter outro pássaro lá Vou deixar para depois Aí no próximo vídeo dá para completar todas as missões de Red Quest Faltando só algumas É, dá umas travadas aqui Ah, tem a do espelho também Tá faltando a do espelho Aqui depois, lá do outro lado da ponte Das cinzas Do homem morto Agora eu vou completar lá do mendigo Shadow play Ali Ali não vou ainda Ah, tem a do... Vou fazer a do quadro também No outro vídeo O próximo Posso vir por aqui, ó Posso vir por aqui, ó Quarto caminho aqui, ó Opa Já começou a chover Tá, então Tá, agora dá para completar, né Perola desaparecida, mendigo E a shadow play Eu tenho que focar em três primeiro, cara Se você não focar, você fica perdido Não sabe o que você faz Essa chuva não está me agradando Apesar de eu gostar de chuva Foda, hein Vou voltar Agora eu volto e já faço tudo Desenterrando passado Também vou deixar para o próximo vídeo, né Porque tem uma delas Está lá perto do monastério Como eu não vou lá agora Então eu não vou fazer Desenterrando passado ainda Terminar, né, de fazer Vamos lá do mendigo Garota desaparecida Vou completar agora Eu peguei a chave, né Lá no apartamento dela Por que que eu sei que é aqui? Porque eu entrei aqui dentro Eu vi que não tinha nada Tinha uma porta trancada Só pode ser aqui Aí eu descobri Que é aqui Item para pegar Só uma porta para abrir ali Que é aquela chave, né Aqui está Vamos usar a chave que eu peguei lá Ó É uma pulseira com etiqueta Laman Street Fala ali, né A rua que é, né Então é uma dica Mas não fala que é aqui, né E automaticamente a gente pega mais um documento também E a gente também vai ter recompensa, né Olha aqui o sutiã Aqui está Finalmente eu consegui, não aguento mais Sabe que eu tentei, né A mãe dela fez com que ela fosse naquele lugar onde estava Shao E ela acabou se afogando e morrendo, cara Então a mãe dela foi culpada Depois disso Ela sumiu Olha lá O nome da mãe dela Amy Mãe da Ariadna Que é o nome da garota desaparecida Abriu aqui, ó Tem uma bola aqui para essa bola do Kiko Mas não abriu à toa, não Ó É o quarto da garota Tem uma faixa amarela E A recompensa é essa aqui, ó Kits Perso Call A boneca Depois que você olha o documento Simplesmente A porta do quarto da garota se abre E é só isso Completei a side quest da Garota desaparecida e morta, né Também morreu afogado assim como filho do Do Murphy É Agora Vamos lá levar os itens para o mendigo O shadow play Eu vou fazer Falta pegar mais Deixa eu ver Mais duas, né Aí eu vou ter que voltar lá e colocar lá também, né Tem que colocar lá As fichas Lá naquele mapa Onde eu iniciei lá Coloquei as duas velas Para completar a missão A side quest Vamos lá É o bom que quando você termina a missão do side quest do mendigo Você consegue atalhos Você consegue atalhos, né Pelo atalho ali Você Fica mais seguro, né Outro O símbolo O que significa? Olha lá Olha o símbolo ali Olha o jeito que tá aí É claro que é da eliminação, ó Aí você gira Formou Aí foi Aí foi É assim, né A florence É pra você ver como que é o símbolo E a lanterna normal pra você fazer a sombra, né Ficha da iluminação Agora eu vou levar os dois itens para o mendigo Primeiro eu vou Dar o Casaco, né Ó Me deu mais atalhos Vai dar dois atalhos Eu sei o que Em vez de eu viver como algum escravenger aqui Eu poderia usar uma maneira de me arrepender por mim Esse lago ali É cheio de peixe Se eu tivesse uma rodada e real Eu poderia me alimentar Eu me ensinar um homem a peixe e tudo isso, certo? Você me traz essa rodada E eu vou te mostrar um outro corte Tá aqui Tá na mão, cara Tá na mão Pensa com a mão O que vamos fazer? É É É, isso vai fazer bem Vá e me mostrar aquela mapa uma vez É 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 Ó Ó Se der um save É porque eu consegui a missão Pronto, agora Só falta a do Shadowplay, né? Que eu vou... Que são as três sidequests que eu prometi nesse vídeo Agora é voltar, né? Tá pertinho Tem que voltar Tem que voltar É lá onde... Perto da... Daquela... Daquele apartamento onde tem uns objetos roubados, né? É exatamente lá Ó Então Ele vai tá ali, nada do outro lado, né? Então você vai vir aqui, ó Aqui vai tá... A pecinha, né? Bem aqui Sempre vai ficar nessas caixas, né? Mapinha Bem aqui, ó É pertinho Cura E a gente vai lá Onde eu tinha mostrado lá, né? Depois... De ter conversado com o Horde Vem ali em frente Vem ali em frente Vem ali em frente Aqui é... Você pode usar o dinheiro aqui, ó Pega chocolate Deve deixar pra mim chocolate aqui Me comer Ah, entendi, né? É o último que eu vou fazer Último Última sombra, né? Essa é da cura Essa é da cura K do... K do céu Duas serpentes enroladas em um bastão Como que é o símbolo? Ali, ó Tá... Ah, consegui Formou Mano, você tem que ir tentando, velho Até ficar certinho Pronto Peguei todas Agora só tem... Só tem que levar lá, né? Basta levar Eu posso até pegar atalho se quiser, né? Usar atalho que o mendigo me deu Ou não, né? Ou ir lá Levar os símbolos Taxar do play E encerrar o vídeo É, não Vou pegar pra lá e atacar Essa música é muito sinistra É, eu vou pegar atalho ali Vai chover de novo, cara Vamos lá, vamos pegar atalho Agora tem tudo mesmo, né? Tudo liberado Olha o coitado Olha o que que adiantou, né? Tato de comida pro coitadinho do Homer Indico o Homer O cara morreu ou desmaiou, né? Tade, brincadeira Tá liberado a parada Pega o mapa Porto Distrito Vamos pra cá Aquelas portas verdes, né? Que elas foram liberadas Aqui, ó Chega muito mais rápido, né? A condição não conseguia fazer isso aqui É Querendo ou não, chega muito mais rápido, né? Agora o shadow play tá ali pertinho Termina lá, já coloca tudo certinho E já era Aí vai ficar faltando Side quest do homem morto Do espelho, das cinzas Que eu tô me lembrando aqui, né? E do colecionador de arte, né? Lá dos quadros Por aqui, por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Isso, isso Tá aqui mesmo Tá aqui mesmo Hehehe, garantes É isso aí Vamos botar todas as fichas aqui Uma a uma Olho da alma Olho da alma Vai colocando Vai colocando Da harmonia Aqui E iluminação Essa daqui É... Essa daqui É aqui Do jeito que tava lá, né? Mas... E por último Da cura Da cura Que é aqui Pera aí Não dá pra saber, né? Mais ou menos Cada um De encaixa Aqui, se tá tudo certo Acho que tá tudo... Aqui falta... Pera aí Aê Do jeito que tá ali, ó Feito Pega uma... Nossa Pega uma estatua, mano Só pra jogar Pronto Conquistei aí Consegui o side quest da Shadow Play Que não é... Uma opção tão simples assim Mas é isso A recompensa foi uma estatua Pra você bater em alguém Joga... Joga... Ela é doido Você pode usar essa estatua, né? Pra bater nos inimigos Ela vai durar bastante tempo E é forte, né? Mas mesmo assim Eu prefiro as armas de fogo Não vou... Largar a... Pistola dourada aqui E pegar uma estatua, né? Qual é o segredo? Chegou o fim, né? Então falta... Mas... Quatro side quests Pra gente completar Se eu não tiver enganado Se... Deixa eu pensar aqui É... O homem... Falta o homem morto Lá do coração É... Qual mais? É... Desenterrando passado Um... Colecionador de arte Os... Deixa eu ver o que mais Homem morto Três... Tá cinzas quatro Do espelho cinco Faltam cinco side quests Então essas cinco Eu consigo estar fazendo No próximo vídeo Completando em todas as quatorze side quests Então é isso galera Vou encerrando aqui a sétima parte De este vídeo atual De St. Hill Delpour Espero que vocês tenham gostado E não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sino de notificações Para ficar sempre atualizado Nos vídeos Até a próxima parte A parte oito E como sempre digo Fui!